Música Boa noite pessoal, nós estamos aqui em Outra Noite do Cine Ceará, 29ª edição Com esse patrimônio do cinema cearense, que eu tenho a honra de estar conversando Rosenberg Cariri, hoje a gente vai ver a estreia da história do fim do mundo Rosenberg, primeiro, obrigado aqui por nossa conversa Eu que agradeço Estava ali confessando que eu quero ver mais da sua filmografia, depois fica aí para o Brasil inteiro Descobrir, se ainda não sabem, que é um crime da filmografia do Rosenberg Fala para a gente sobre o projeto de hoje e da alegria de mais um ano estar aqui conosco no Cine Ceará Volta ao Cine Ceará, sempre alegria é muito obrigado Esse é um espaço significativo da cultura e das artes aqui no Cine Ceará Esse ano eu estou trazendo um filme chamado Notícia do Cine Ceará, que é um filme de narrativa Que é um filme principal e também que reflete sobre alguns termos da cultura Dessas parcerias ao longo dos anos, tem outras figuras aqui no Cine Ceará Você pode destacar a título nacional dessa arte que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos Que está aí há tanto tempo, mostrando tantos talentos cearenses, né? Que o pessoal devia estar sabendo e ainda talvez não conheça o trabalho Eu acho que o Cine Ceará deve ser um momento muito especial na sua produção Temos produzido muitos filmes de curta duração, curta metragem Temos produzido filmes de longa metragem também muito importantes Que têm tido destaque nacional e do mesmo ano internacional Temos muitos coletivos de jogos funcionando, né? E temos também uma coisa assim muito importante para isso tudo Que são os cursos de cinema Tanto os cursos técnicos como os cursos da Unifor e da Universidade Federal do Ceará Ou seja, todo ano estão saindo desses cursos, né? É muito jovem, eles falam que querem fazer cinema, que estão fazendo cinema E que estão dando assim uma contribuição inovadora Hoje o Ceará faz um cinema experimental, quer dizer, muito significativo E como foi que começou essa história para você? Quando é que você resolveu adentrar a sétima arte? Não, isso é uma história bem mais... bem mais atrás, né? Na verdade eu comecei ainda em 1975 Os meus primeiros filmes eram muito depois que eu fiz em 1935 milímetros Até chegamos hoje nessa era do hospital, né? E foi um longo processo, porque tudo isso é um grande convívio, né? Nada nos foi dado, ou seja, tudo que nós temos aqui no Ceará Como conquista, muito importante, passo a passo Hoje em dia a gente tem essa facilidade técnica e das escolas, como você falou, né? A gente tem uma infinidade de aparelhos Entre acima das artes, os Cucas, né? A Vila das Artes Eu acho que é um grande avanço Queria agradecer a sua história também Eu quero que agradeça um pouco, né? E deixar aí o convite para o pessoal, né? Ainda dá tempo, é 8h30 hoje aqui no Cine Ceará, no Cine São Luís, nesse lugar histórico O que é que você pode deixar aí de últimas palavras sobre a história do fim do mundo? Bom, estão todos convidados para assistir o filme E eu acho que a palavra de ordem nesse momento é resistir E afirmar a vida e a liberdade Obrigado Aplausos 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 esse festival se tornou um símbolo, não só do nosso tema, da arte, da cultura, mas também da resistência. Eu vou passar para a produtora que durante dez anos leva a paciência de produzir esse filme para fazer os agradecimentos e depois eu faço um pequeno fato. Obrigado. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao festival, à curadoria, em especial ao Paulo e à Margarida, pelo sempre cuidado que a gente tem com os nossos filhos e com o nosso trabalho. E quero também agradecer a quem veio a essa sessão de hoje, nesse domingo, e ao nosso elenco e equipe maravilhosos que durante nove anos esperaram para assistir esse filme hoje. na série de São Paulo. São pessoas maravilhosas e, de fato, muito obrigada, equipe, e Cine Ceará. Vida longa ao cinema brasileiro. Bom, então, é isso que eu agradeço a meu amigo querido, a equipe técnica, na verdade, companheiros de jornada, como diziam antigamente, dos técnicos relacionados. Eu queria ler um bilhete, porque, na verdade, eu queria citar nomes, não posso esquecer, bem-vindo. Aqui, vamos. 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 Rancho Escapismo. Haha-nova. Me faz uma especial manifestação de saudade àqueles que participaram deste filme e, que depois viraram encantados. Os nossos queridos Luícos Eterno Fito, Manfredo Caldas, Tito Almeireiras e o ator Marcos Amaral, aqui afirmamos o nosso compromisso. Aqui afirmamos o nosso compromisso com a vida e com a liberdade. Um país tão belo não é para ser queimado. Vivam as florefras e os povos da florefa, os índios. Vivam os negros e os páramos, os mestichos, os sem-curos detenidos, os imigrantes e descendentes de imigrantes dos quatro cantos do mundo que neste país se encontra. Vivam todas as diversidades culturais e sexuais. Vivam todas as formas de famílias. liberte do patriarcalismo e do conservadorismo. Vivam as mulheres e as crianças. Um filme pode pouco. Nós, homens e mulheres, podemos muito. por isso, aqui estamos juntos, para dizer não à força fruta e pedir o triunfo da morte. Viva a vida e viva a liberdade. Essa sessão é dedicada à lua. Aplausos 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 Obrigado.